fala galera beleza pra quem não me conhece eu sou francis leite do canal upcar tutoriais e hoje trazendo uma novidade pra vocês é estou aqui com ele o guia de instalação start stop da cardot fresquinho é 2019 é pra quem não sabe cada ano é a cardot ela produz atualizações da para o aparelho é a eu não gostei de tal coisa então a gente passa pra ele reporta pra eles e eles vão atualizando certo então tem algumas novidades é pra mostrar pra vocês já uso o start stop tem um tempo eu não deixo de usar porque realmente top das galáxias é temos aqui o manual é tem um site é o ato do vendedor para quem quiser entrar em contato né tem que ser inglês é o manual é que desde 2018 é bem parecido é fio azul fio de motor de partida esse fio aqui você vai ligar ele a ignição quando você gira a chave ele manda 12 volts lá com o motor de o fio 1 é aquele quando você gira a chave é para a posição 1 quando você dá partida ele não cai para 0 volts todos esses fios aqui você encontra na ignição tranquilamente temos o fio verde que é um 12 temos aqui o fio preto é que conecta a chapa do veículo eu pude perceber olhando aqui que ele está com os fios mais organizados o conector ele parece ser um pouco menor e bem mais bacana bem mais resistente é então nós temos aqui algumas funções fio roxo que o pino 1 não é galera a dica que eu sempre dou pra vocês se baseia sempre pelo pino que com as vezes pode mudar certo mas aqui o pino 1 é o abrir porta-malas você vai conectar lá no motorzinho do porta-malas ou no botão seu carro tiver um interruptor você conecta lá no interruptor beleza é o negativo ele é negativo saída negativo nós temos um marrom que é pisca alerta é você vai ligar ele no fio referente ao pisca alerta o preto é o negativo chapa é encontrar lá o parafusinho coloca o terminal zinho olhal e passa o negativo perfeitamente não esqueça de dar uma lixada ao redor para que não venha causar mal contato temos outro pisca alerta temos aqui o detectar motor ligado a galera tem muita dúvida com relação a esse fio aqui esse azul é que olha o pet é pra que serve esse fio esse fio nessas atualizações dos alarmes mais novos ele reconhece é esse fio detecta se o motor tá ligado pra que é duas coisas pra quando o carro não pegar de primeira ele dá partida novamente ele vai tentar até o carro pegar você colocou álcool você abastece seu carro com álcool e acabou que tempo frio ele não pegou direito então o próprio alarme ele vai tentar da primeira partida uma partida rápida padrão não conseguiu da segunda partida um pouquinho mais demorada e da terceira partida ainda mais demorada ainda se o carro não ligar ele trava e desliga tudo certo e além disso se você deixar o carro morrer se essa função aqui não tiver ativada você vai ter que desligar o alarme está stop ligar de novo isso atrasa um pouquinho um pouco chato é pra que tem costume de estar com a chave ali só ligar novamente carro morreu liga novamente é não é comum quem dirige deixar o carro morrer assim fácil mas acontece é temos aqui amarelo preto normalmente aberto isso aqui ó são os fios da centralina de trava elétrica pra quem não sabe esses alarmes mais novos da cardote ele já vem com a centralina de trava elétrica não precisa você ficar se preocupar lá eu preciso de um pulso misto preciso dos positivo de um pulso negativo e que despreocupado porque você vai ter com esse novo alarme ele é uma centralina a mesma centralina um evento impósito é que controla o motor para subir e descer já tem dentro do alarme é que são esses fios aqui freio de mão o que faz aparecer aquele simbolo no painel de stop é justamente uma micro chave que tem ali no freio de mão quando você puxa o freio de mão ele manda negativo então você vai utilizar aqui certo o carro só vai dar partida com o freio de mão levantado se a transmissão for automática tranquilo carro com transmissão automática só liga com o carro no no parque né no ponto morto então pessoal breve eu vou estar ensinando a vocês aqui como utilizar esse fio e no câmbio manual você só conseguir da partida remota se o carro tiver desengrenado nós temos aqui o branco com preto que é o destrava é esse destrava ele vai ser configurado é de acordo a sua necessidade temos aqui o fio cinza que o sensor de porta é quando você abre a porta acende a luz de teto esse aqui é o fio cinza é um temos aqui o laranja com preto normalmente fechado e temos o outro laranja com preto que o sensor do pedal de freio que é positivo então o pessoal tem que ter muito cuidado para não se confundir aí porque as cores são parecidas mas eu vou dar uma dica para vocês vou dar um macetezinho é é aqui também faz parte da centralina o preto é o segundo negativo que o alarme tem a central tem que para reforço o branco é o sinal de trava também configurável temos aqui o rosa é que a sirene você pode configurar positivo ou negativo de acordo a sua necessidade quando é que eu vou saber que eu vou usar o positivo ou negativo eu vou utilizar a buzina original do meu carro a maioria dos carros que trabalham hoje com a buzina original ele mesmo sem a chave você consegue buzinar dentro da buzina ali ele trabalha é quando você aperta a buzina ele manda o negativo para acionar a buzina então se você for fazer desta forma você vai utilizar o pulso de sirene negativo mas se você for ligar uma sirene zinha 12 volts aí você vai utilizar o positivo certo o laranja normalmente fechado temos aqui aonde você encaixa a antena as duas antenas é o tom start stop o sensor de choque temos aqui o botão mestre aqui o teclado para desbloqueio tanto sensor anti-choque e o sensor de desbloqueio são opcionais certo e aqui a dica que eu vou dar pra vocês que no manual original não veio mas eu deixei aqui grifado em vermelho ó pino 6 8 10 12 14 e 16 vocês vão pegar esse fio na hora da sua instalação e vai passar fita isolante nele né esses fios juntos que assistiu são referentes são referentes a centralina de trava elétrica no caso aqui ó temos aqui do outro lado é fio que se repete freio de mão fio 7 e o laranja completo que é o 11 isso aí confunde bastante muita gente tendo dúvida com relação a isso porque ligou errado ligou o laranja que era para ligar desse lado aqui ligou da centralina uma coisa diferente esse espaço aquele não tem mais aquele micro switch eu acho isso uma boa uma boa atualização porque então tinha uma chavinha que você dizia logo o que você queria a configuração se queria eu quero o pulso positivo da sirene impulso negativo da sirene o que acontece galera aqui a gente vai reduzir o número de fio é porque eu tinha que que ligar lá o fio configurador da sirene e eu vou abrir a central e vou dizer aqui o que eu quero aqui ó temos três campos aqui dentro o champion detect detecta o sensor de combustível é se você não quer não tá fim de ligar o óleo pet né o fio azul o fio que eu falei pra vocês é que é o detecção de combustível você vai colocar o jumper no off certo o jumper 2 é um antifurto é que o a versão anterior também tinha que você teria que escolher um antifurto e o jumper 3 relacionamento da sirene com positivo e negativo beleza aqui nós temos a instalação central de travas elétricas é é bem simples é bem simples o que a gente usa aqui geralmente no brasil é tipo negativo tipo positivo é polaridade reversa a gente também usa muito por exemplo o gol gol eu vou estar no gol meu gol não tem a centralina certo ele não tem um motorzinho na porta do motorista então eu posso usar a própria central do cadá carlos é ou seja meu carro é muito complicado eu vou colocar um motorzinho universal e para abrir simular como se tivesse abrindo a porta do motorista abrindo e fechando que a venda do motorista vão abrir todas as portas dá para fazer perfeitamente aqui nós temos outras formas de operação mas que nós não utilizamos aqui no brasil geralmente aqui ó é a operação a isso aqui geralmente é para carreta 24 volts certo muito difícil você quase que não encontra é nós temos aqui a função do nosso controle controle se você pressionar uma vez ele vai travar o botão de tranca se você segurar ele por dois segundos ele vai entrar no modo mudo é um modo bem bacana e fica parecendo os carros originais de fábrica você se afasta encosta e não vai ter som algum é bem bacana temos aqui o botão remoto né tem um simbolo aqui de uma anteninha do wi-fi né você consegue ligar o carro pressiona por dois segundos pressiona novamente ele desliga o carro lembrando que você só consegue desligar o carro se você não abrir a porta temos aqui é e esse botão também do meio terceiro botão ele tem a função de localizar se você apertar uma vez ele vai piscar as setas e tocar sirene beleza temos aqui o destranca pressiona uma vez ele vai destrancar se você segurar também por aproximadamente dois segundos ele vai abrir porta malas nós temos aqui ó se a gente segurar o botão tranca e destranca por três segundos ele vai desativar a função pk e onde é que eu utilizo muito isso eu vou deixar meu carro no lava jato eu faço isso porque o pessoal que está lavando deixa a chave longe se a chave estiver longe ele vai ficar com o carro travado ou até mesmo ter que ficar chegando perto e afastando ele travando e destravando aí e tem um gasto maior aí na minha trava elétrica aqui é o método para desbloqueio do code muita gente tem dúvida com relação a isso então é isso aqui mesmo pessoal a gente tirou a antena aqui é aqui ao redor colocou a chave no caso aqui ele está deixando a chave no meu caso eu tiro só o codezinho e enrolo aqui com fita isolante e escondo lá por dentro do carro beleza a frances mas o code vai ficar lá o pessoal vai fazer ligação direta para fazer uma ligação direta nesse carro nos carros de hoje é muito mais complicado do que antigamente o cara tem que conhecer um pouquinho de elétrica automotiva aí para fazer essa ligação porque antigamente os carros tinham só positivo e direto o pós chave motor de partida então você se juntava ali você conseguiria saber facilmente qual é cada fio hoje a maioria dos carros vem com um ramal muito grande de fios então esqueça isso ninguém vai levar seu carro fazendo ligação direta ok método para remoção da trava de volante é um método mais comum a gente vai cortar uma mandar fazer uma lâmina zinha e corta aqui deixar um milímetro para fora para cada gente precisa novamente só que eu não gosto dessa forma aqui porque se eu estou fazendo dessa forma eu tenho que desligar a minha ignição eu tenho que desligar porque ele vai ficar sempre ligado é no on1 onde destrava a ignição então eu tenho que cortar um fio positivo aqui é eu não quero isso eu geralmente uso os dois e tem aqui essa outra opção é que você tirou o jumper mas isso aqui vai depender do modelo do seu carro certo? aqui você está vendo aqui que está destravando mas está removendo o cilindro no meu caso eu gosto de deixar os dois nós temos aqui ó adicionando um relé de proteção para motor de partida o 2019 esse esse produto nesse manual a Cardot fez questão de colocar aqui esse ensinamento essa técnica porque tem alguns carros que o motor de partida ele pesa muito carro antigo por exemplo você gira a chave ele não tem nenhum solenoide zinho tipo um relé no motor de partida não ele joga o peso todo do motor de partida que é o cilindro de ignição para poder dar a partida porém o que acontece o que acontecia muito a galera estava reclamando e o relé dentro das entradas que está muito ele é soldado então por ele está ali trabalhando em alta temperatura né devido o peso que está ocasionando esse relé ele vem criar uma solda fria soltar e até mesmo danificar ele derrete mesmo esse relé você troca o relé dentro da central e resolve o problema então está aí a solução é essa colocar o relé de proteção aqui ele está mostrando no motor de partida né no fio de chega a 12 volts quando você gira a chave e aqui no mesmo na posição você pode mandar aí que vai ficar beleza mas nós temos aqui o módulo gps esse módulo gente é muito bom muito bom é temos aqui algumas dicas e para você que tem mais dúvida tem um vídeo aí mostrando funcionamento mostrando instalação eu vou deixar o link pra vocês beleza qualquer dúvida pode deixar aí na descrição se tiver dúvida para a instalação também nós estamos aqui para ajudar só isso e é isso aí galera um forte abraço e até o próximo vídeo e aí